E pelo pão nosso de hoje e de cada dia, que alimenta nossos corpos, e pelo amor e compreensão, que abranda e enobrece nossos espíritos, damos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Agora, vamos encher essas taças de vinho. Obrigado. Maria, vamos encher essas taças, porque eu quero propor um brinde. Não, mas antes da gente começar a comer. Mas antes do brinde, eu acho que o meu amigo, meu compadre, Capitão Macario, tem alguma coisa pra dizer. Policiesco. Mas antes disso, meu caro Capitão Macario, eu quero dizer duas palavrinhas. Claro, Capitão. Por favor. Eu desconfiei que esse almoço resolvido assim às pressas, e mais o convite que o coronel Buoneges me fez para que eu estivesse aqui presente. Eu vou voltar aqui, senhor Capitão, porque eu sou amigo da casa, amigo da família. Por favor. Eu sei, mas quando o amigo pediu para ficar aqui e testemunhar um fato muito importante, eu logo imaginei do que se tratava. Ainda mais que a dona Emensiana foi tão gentil em me colocar à par dos fatos, antes que eles se consumassem. Coronel, eu também conversei com a sua filha, e como o filho do Capitão Macario não está presente, sendo ele realmente a pessoa mais interessada nesse assunto, a mais importante, digamos assim. Mas já que o senhor Vigário já está a par de tudo, já que o senhor Vigário conversou, inclusive, com a nossa filha Belinha, Bom, eu acho que agora é hora de ceder a palavra para o nosso amigo, o meu compadre, o Capitão Macario. Obrigado. Um momento, Capitão, amigo, daqui a pouco o senhor vai poder falar. Ah, assim que eu terminar de dizer o que eu tenho a dizer. O almoço está apenas começando, primo. Deixa o senhor Vigário terminar de falar, até porque eu estou gostando do discurso. O Capitão Macario terá a sua vez. Obrigado. Bom, o que eu tenho a dizer? Antes que o coronel faça um brinde e antes que o Capitão Macario formalize aqui nessa mesa um pedido em nome do filho, o que eu tenho a dizer é que... A verdade é que a menina Belinha já está comprometida. É isso. É isso. É isso. Mas... Eu acho que eu não ouvi direito o que o senhor Vigário falou aí. E vou dizer mais ainda, senhor Vigário. A minha filha Belinha não está comprometida com ninguém. Não está, não teve e... Espera um pouquinho, compadre. Espera um pouquinho. Me desculpa, compadre. Vamos resolver esse negócio agora. Se houver algum problema... Não tem problema nenhum. É só você fazer o pedido para eu dizer que aceito. Acabou? Isso, não é. Faça o problema. Um momento. Mas o que é? O senhor não vai passar por cima da vontade de Deus. Agora... Aí é... Agora eu é... Eu não estou entendendo, senhor Vigário. E acho bom o amigo começar a falar e explicar isso direitinho. E já. A sua filha... Acaba de me falar... Da sua intenção... De ser freira. Mãe? É isso. E desde que ela descobriu essa sua vocação e a sua intenção de segui-la... O seu destino agora está nas mãos... Do pai. Só nosso senhor pode... Dispor dele. Apoiado? Apoiado? O seu Vigário tem razão. Afinal, vocação é vocação, não é mesmo, primo? Apoiado. Apoiado. O seu... O seu... Apoiado. Amanhã. Ih, seu... Vai.